O Ditado de Noite O Ditado de Noite O Ditado de Noite O amor é a razão O amor é a razão Se em vez de guerra só houvesse paz Esse nosso mundo seria bem melhor Por favor me escutem Vamos pensar mais no amor Quando for preciso pode me chamar Sendo dia ou noite vou lhe ajudar O mal convém se pagar O Ditado diz Quem assim não age Não será feliz O amor é a razão 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 Tchau, tchau, tchau